Você chegou como quem nada quer Me provocando com o seu seduzir Não tive chance pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem que eu tentei me esconder O seu sorriso não podia escapar Numa cilada caí sem perceber Sou prisioneiro por me apaixonar Como cigana lento dos pensamentos Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a me fazer amor A todo momento Todas as contas são tão evidentes Mas você lembra que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo E aí E aí E aí E aí E aí